Você acha que um exemplo que a gente vê muito acontecer em empresas, infelizmente, são mulheres que têm medo de engravidar exatamente por conta dessa questão da licença, de não serem contratadas. Muitas passam pelo constrangimento de ouvir nas entrevistas se elas têm filho, pretendem ter filho. Essa decisão do STF, você acha que pode influenciar, agora realmente falando uma questão mais pessoal até, como mulher também, pode influenciar inclusive na contratação das empresas? E caso isso, como isso pode ser juridicamente impedido? Bom, essa situação, essa decisão do STF, ela também vai demandar uma mudança de postura das empresas, uma mudança social e uma mudança cultural em relação a isso. As mulheres têm sofrido, de fato, uma discriminação no mercado de trabalho pela possibilidade de engravidar. Mas, tanto por parte do STF, quanto o próprio movimento social, já vem reconhecendo a importância da maternidade em si e inclusive para os efeitos na sociedade. Não se trata de uma situação que deva ser discriminada por parte das empresas, inclusive que perdem em lucratividade se adotarem este ponto de vista. Mas, há sim uma necessidade de mudança cultural para entender que duas mães podem constituir uma família, uma família de um relacionamento homoafetivo, que ambas serão responsáveis pela maternidade daquela criança por conta da necessidade de proteção social. Mas, repito, de fato, é necessário uma mudança cultural, social e de postura por parte das empresas para admitir esses novos arranjos familiares que vêm sendo admitidos pela sociedade de um modo geral, sim. Então, vamos lá.